Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso Quando ela passou, quase que o restaurante Todo quebra o pescoço Llegou o telefone, acessa o QR Code Escolheu a bebê, abriu o sorriso e disse É hoje Chega um garçom com os balões De corações, escrito o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado sem defeito Um na boca do outro, na vida do outro Eu engolindo o choro pra não magoar Então me tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas Chega um garçom com os balões De corações, escrito o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Um na boca do outro, na vida do outro Eu engolindo o choro pra não magoar Quem também tá aqui pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento, restaurante e aplaudiu Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegava e veja Fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue e eu de touca Você de jaqueta A cidade toda Na madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Quem deu a mão deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Isso É toque dez Na massa Sucesso, Malu, batidão Sumonimedes Outro mundo falou Que o nosso amor Era pra esbeu demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não crê nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Isso é meu cê Eu tô aqui dez Ela toca no seu coração Que é o Mix Estúdio É Fábrica Alô, René Guimarães, meu irmão Vamos abraçar pra turma do Renazão Escutando a pressão mundial Tamo de outro, meu irmão Isso é toque dez Na máxima Como o mundo falou E o nosso amor Era pra esbeu demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não crê nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu me acho Onde eu me acho Me encaixo e me perco Eu beijo Eu beijo Eu beijo E eu me entrego E eu me entrego Me enredo ao desejo Tô viciado no teu beijo É linda a pele E pega fogo O teu prazer É me deixar louco Mas quando você vem É bom demais A gente faz amor Eu quero mais Mas quando você vai É só saudade 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 Mas quando você vem É bom demais A gente faz amor Eu quero mais Mas quando você vai É só saudade 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 Eita, amorzinho Covarde Saudade Várias Saudade Sou teu abraço Tem o tamanho certo Onde eu me acho Eu me encaixo E me penso Ou Teu beijo desvenda os meus segredos E eu me entrego, me reto ao desejo Tô viciado no teu beijo Pele na pele pega fogo O teu prazer é me deixar louco Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade Saudade, saudade, saudade Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade Saudade, saudade, saudade Diretamos de covarde Oh, 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 oh Cê vai lá em casa Complico ouvindo seus áudios antigos Que uma hora traz O coca que me traz falta Cada hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê me fez amar Eu era o mala dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menuzou o maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menuzou o maluco na noitada Menuzou o maluco na noitada Eu tava certo que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Dessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pés O colo é o roxão Queimei a língua Foi na ponta do queixo A santa de jeitada Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pés O colo é o roxão Queimei a língua Foi na ponta do queixo A santa de jeitada Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Tropecei no seu pés Tropecei no seu pés Uma dose e outra Toda madrugada Dessa vida louca Nem passou pela cabeça Eu me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pés O colo é o roxão Queimei a língua Foi na ponta do queixo A santa de jeitada Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pés O colo é o roxão Queimei a língua Foi na ponta do queixo A santa de jeitada Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Repertório pra tomar que a chancha Lavando ao vivo Sem voltagem Isso vem acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex E você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Beija minha boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos te trombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oh, erro Esse aqui é meu acerto Oh, erro Agora acertei, Senhor Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Tem alguém que me ama direito Qualquer ida no banheiro Qualquer ida no banheiro Vamos te trombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oh, erro Esse aqui é meu acerto Oh, erro Oh, erro Agora acertei, Senhor Oh, erro Oh, erro Esse aqui é meu acerto Oh, erro Oh, erro Agora acertei, Senhor Oh, erro Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Oh, erro Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Foi, erro Foi, erro Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto tava no teu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava invisível Enquanto cê tava invisível Enquanto cê tava invisível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se dar de amor Aí se liga Pra deixar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se dar de amor Aí se liga Pra deixar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Aí se liga É mais uma Da fábrica Ativa aí, ô Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão Ei, te peço perdão Ei, te peço perdão Ache por impulso E tô em desespero Já me xinguei, me brisquei Olhando no espelho De medo Perdoa, perdoa, perdoa Perdoa, seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão Ei, te peço perdão Ache por impulso E tô em desespero Já me xinguei, me brisquei Olhando no espelho De medo Perdoa, seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se te ver não fala Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém que se foge Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Se de falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Não ter colo no final de tarde Tem muita gente sonhando Por sua realidade Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo Pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu no seu lugar Eu não queria me perder Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém que se foge Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Se de falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Não ter colo no final de tarde Tem muita gente Tem muita gente sonhando Com sua realidade Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Muda logo pra eu não mudar com você O avô se adaciona no braço Ou uma sacolinha de supermercado Ou de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Ou mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida em um bar melhor E eu iria te amar do mesmo jeito Falando em flecha o pé de umas três linhas Gostei a do sotaque do interior Acordando sorrindo com o pão de Com a cara pensada com o mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte O suor tudo sou eu Sete bilhões de pessoas, o mundo de você me escolheu E a história é sobre ser feliz Chamar foi a melhor história que eu fiz E sobre o amor só tenho algo a dizer Você E o ganhador da loteria achando que tem sorte O suor tudo sou eu Sete bilhões de pessoas, o mundo de você me escolheu E me escolheu Deixa aí, deixa aí E sobre ser feliz Chamar foi a melhor história que eu fiz E eu E sobre o amor E sobre o amor Só tem uma coisa de gente É você É você Rocha Rocha Chamamão Chamamão É você E sobre o amor Só tenho algo a dizer E eu E sobre o amor Você Você E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Outra é você, mulher